Então... Tem que eu der pronto? Espera aí... Bota só o sensor, né? Infra vermelho. Uhum. Vamos na casa de fazenda. Vamos na casa de fazenda, então. Der pronto e bora lá, bora lá. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me ouvindo. Que medo... Não, mas a gente tá ficando tri-bang, né? Tri-bang no jogo. Eu tenho... Eu tenho... Bem mais rápido pra completar o desafio. Ai, meu cujo. Eu sei que hoje vai ser foda de dormir. Não, daqui a pouco a gente tá com um carro aí pela estrada. Não, daqui a pouco. Oh, será que vai ter uma expansão, tipo, pra gente caçar o fantasma depois? Eu acho que sim, né? Acho que ele falhou o áudio. Será que eles vão fazer uma expansão, tipo, pra caçar o fantasma? Não, não. Pegou a chave? Isso, a câmera é essa. Vão, vão. Eles falaram que a cada mês vai ser uma nova expansão. Calma aí, Gui. Tu tá com a câmera ainda? Tô com duas câmeras, velho. E uma lanterna. E... Isso aqui é o que, né? Vamos lá, mano. Eu tinha só infravermelho ali, mas não sei como é aquilo não. Deixa eu ver. Ah, essa casa aqui, aquela casa não. Depois a gente aprende. Vamos colocar as câmeras primeiro. Não, tava te ouvindo. Tá, eu vou fazer lá em cima, depois aqui embaixo, pode ser? Tá, tá, vai lá. Eu vou colocar a câmera virada pra cá. Pra pegar toda essa câmera. Eu tô falando meio que sozinho. Tá, aqui é um banheiro. Banheiro eu não vou... Colocar. Não vou colocar aqui nesse quarto. Puta porra. Olha os quadrinhos lindos. Uma coisa diferente os quadros dessa casa. Muita coisa. Sua casa parou em 1910. Olha o machadão ali. Eu botei uma câmera. Tem um lugar ali que a porta já tava aberta, cara. Um meio aberto, tá? Hum, interessante. Eu vou pegar esse infravermelho. Eu vou colocar infravermelho e vou colocar uma câmera lá em cima. Eu vou colocar aqui embaixo. Lá em cima tem quantas câmeras? Duas. Tá, eu vou colocar a última aqui embaixo então. Eu não sei como é que está lá. Ah, tá. É na... É na... Bem no... Ah, é na... Na parede que tu bota... infravermelho. É na... É na... É na parede que bota infravermelho, tu viu? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Aqui é o lugar de energia. Vou colocar infravermelho. Sim. Mas ele pega... Qual o tamanho da área que ele pega? Aí, daí eu não sei. Vamos botar o outro caminho. Enfim, tá ali. Mas eu acho que eu coloquei no lugar ruim. Eu acho que eu coloquei no lugar muito ruim. Tá, vamos começar então. Vou botar só os... Os dois... Eu acho que estão de LED ali do lado a porta pra gente saber como é que pode. Beleza. Eu vou pegar o... 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 Spirit Box. Daí tu... Pega o EMF. Tá. Tira a foto do... Ó, tira a foto do Fantasma. Utilizar o sensor de movimento para detectar um fantasma. Purificar a área do fantasma com incenso. O sensor de... O sensor de infravermelho, ele pega onde? Pois é, eu não sei. Será que... Essa é a questão. Será que tem que ir lá nele olhar? Eu acho. Peguei o radinho. Tu pega o EMF? Tu já pegou? Peguei já o temperatura EMF. Tá. Eu vou pegar então o livrinho. Ah, olha isso aqui, Hugo. Um pouco bugado, talvez. Dá pra... Mudar os cômodos. Ah, como? Será que foi no lugar que a gente botou os troços de temperatura? Não, aqui é o nosso botãozinho. Não, aqui é o nosso botãozinho. Que legal, que legal. Vou ver a temperatura aqui. Beleza. Como é que é o nome do fantasma? A gente nem viu. Vai lá, vai lá. R-Ruth Robinson. R-Ruth Robinson. R-Ruth Robinson. R-Ruth Robinson. Meu Deus, eu ia embora. Não. Vamos lá, então. Fui tu que fechou? Fui que fechou a posse? Não. Piscou aqui, tu viu? Não. R-Ruth Robinson, você está aqui? Você está aqui? R-Ruth Robinson, você está aqui? aqui tá frio ó tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio tá frio é menos 8 graus o chave só você está aqui espiando e começar a aparecer alguma coisa lá e tenta ir para o outro cômodo e fecha a porta que eu vou atrás de você tenta deixar essa forma da casa que vem para fora da casa que a gente botar a temperatura já eu vou colocar aqui não usado o chave só você está aqui é nada deixa eu ficar sozinho aqui vai vai o chave só você está aqui o chave só você está aqui o chave só você está aqui nada algo que entendi como é que funciona você está aqui o sensor de movimento entendi a gente tem que botar uma câmera mirada acima para uma porta ou algum lugar e aí a gente vai ficar acompanhando essa câmera para ver se o sensor de movimento ele acende Ah tá entendi você está aqui travou tudo aqui meu Deus tá voltou você está aqui pede um sinal pede um sinal Ruth Robinson nos dê um sinal apareça Ruth Robinson lá na sala ficou menos 80 graus e acho que aqui na sala mesmo eu acho que aqui na sala mesmo o chave Robinson nos deu um sinal vou lá pegar o sensor de movimento para deixar aqui na sala no lugar próximo no lugar próximo Ruth Robinson nos deu um sinal Apareça Quer que eu saia da casa? Não, não Ruth Robinson, apareça Eu acho que é aqui nesse quarto Ruth Robinson, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui Não Essa luz estava acesa, depois eu fui com a apagada do nada Nos deu um sinal Que luz? Que luz? Essa luz aqui do quarto estava acesa, depois eu fui com a apagada O Arthur que apagou? Apagou Apaguei nada não Apaguei nada não, cara Ruth Robinson Ruth Robinson nos deu um sinal Nos deu um sinal Deixa sozinho Ruth Robinson nos deu um sinal Ali 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 Aqui 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 Aqui, ó Ela estava aqui nesse... Nessa parte aqui Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu vou largar o livrinho aqui Aí se ela quiser escrever Ela escreveu Vem pra cá, vem pra cá Vem comendo aqui rapidinho Aqui Dos... Vem comendo aqui Vem aqui Eu vou largar o lugar Eu vou largar o lugar Não vou largar o lugar Aqui Eu vou largar o lugar ali escreveu 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 você está aqui você está aqui ela deve apresentar um cômodo próximo ela apareceu aqui ela apareceu aqui ó você está aqui ela apareceu ela apareceu aqui ó ela apareceu aqui ó é que tem que fazer tirar uma foto é tirar a foto dela vamos botar já aqui no livro escrita fantasma pode ser um demônio do rei um demônio ou um e o rei o motor de ouvido o movimento é muito inútil deixa eu ver como é que o demônio tem fase do rei tá demônio que box é uma obra fantasma tu colocou uma câmera ali aonde não botei não tem que achar aonde tá vamos colocar uma câmera lá então porque um se for o rei vai ter o fantasma o cara tem que usar utilizar o sensor de movimento para detectar ele vamos ter que pegar os da parede eu pego lá de cima então daí tu pegar câmera lá também eu pego lá de baixo então beleza que 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 mais tem que fazer a foto tá e o incenso eu vou pegar não eu vou pegar o negócio lá em cima não não no final a gente bota não tô de ouvido não tô de ouvido lembra onde eu deixei o sensor só pega a câmera que eu pego o sensor pega a câmera que eu pego o sensor cara o sensor tava por aqui velho eu já achei meu sensor já achei meu sensor achei o sensor quer que pegue a câmera tá sim sim peguei peguei tem que colocar lá beleza vamos colocar o sensor bem naquela parte que eu vi ela tá aqui no caso aqui no caso foi aqui ó aqui no caso como é que o nome dela mesmo o rote robson rote robson você está aqui mostra-se rote robson vamos chegar ali mais pra perto né rote robson mostra-se mostra-se rote robson rote robson rote robson rote robson mostra-se ela vai atacar morri sério sério puta que pariu que droga cara rote robson rote robson rote robson Meu deus, agora eu tô sozinho, eu não sei se tem câmera, tá, pegamos ali em cima. Vou ter que colocar ali pra ver se tem orbe fantasma, que se tiver orbe, aí pelo menos já sei que é um yurei, ai desgraça, nossa tá travando demais, eu liguei o discord, tá terminando? Sim, eu vou terminar aqui, nossa, tá travando demais por causa que eu tô com o discord ligado. Ah, sério? O que que teve mais de evidência? Tem orbe fantasma, então, é um orbe fantasma, vamos achar outro aqui, é um yurei, é o que eu imaginava, pena que eu tive que concluir esse caso sozinho, né, eu não consegui fazer nada, eu vou purificar a área do incenso, que eu sou desses, né, eu sou uma pessoa ousada, isso aqui corre riscos. Nossa, não, é que na verdade, tipo, não dá pra ficar muito parado quando dá os sinais, tipo, ai meu Deus, trocou tudo, tá me ouvindo? Tô vendo. É que quando, eu já notei, que quando pisca lanterna, tu tem que se esconder, tipo, num quarto, tem que sair do cômodo, sabe? Tô purificando. O que tá, cê acha? Tô purificando aqui. Purifica esse espírito. Purifica tudo. Purifica, senhor. Pronto, purifiquei. Meu Deus, sai da casa, 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 sai da casa. Ufa. Pelo menos um dos objetivos eu consegui fazer. É que sozinho aqui, nossa, dá muito medo. Muita coisa, hein. Eu não consegui. Ah, enfim, foda-se. Eu vou finalizar aqui, Yuri. Bora lá, bora lá. Tá azar aqui. Oi, bora sozinho. Deixa o Jim e o Sam concure. É, quando a gente finalizar a investigação, o Jim e o Sam vão vir aqui fazer aquela bagunça marota. Então é isso, né? Tchau, tchau.